Música Aí quem fly drone Brasil, gente aqui olha o tamanho da caixa Não dá nem pra mostrar pra vocês direito a caixa é tão grande Gente, olha, vou desempacotar isso aqui Quem mandou tá aqui ó, a Banggood mandou pra gente E vamos ver agora como é que a gente faz pra poder mostrar isso aqui pra vocês Que a caixa, gente, olha aqui, é enorme, muito grande Na verdade esse aqui é o Wingsland Que é um produto que a gente já mostrou com outro nome Que era o Minivet, Scarlet Minivet Alguma coisa assim, é muito bom, eu gostei muito dele Mas naquela época ele era vendido bem mais caro De uma outra maneira Eu acho que eles mudaram algumas coisas, alguns detalhes nele Tá aqui ó Inclusive agora ele vem só escrito em vez de vir isso aqui Na hora da compra, né, quando você estiver procurando ele na Banggood Ele vem com M1, que é M1 Mudou, tá? Ele vem com dois manuais Vem esse aqui que tá em inglês E esse aqui que tá no chinês Não dá pra gente atender Vem com um da Wingsland Tá aqui, olha Esse é o nome do fabricante, o Wingsland Ele vem com gimbal Vem com câmera Ele vem com GPS Ele faz voo circular Como um ponto de interesse Ele faz o retorno Você pode entrar no site dele Pra baixar o manual Espero que os caras já tenham atualizado esse manual em português Que aí ficaria muito mais fácil Depois a gente entra no site E tenta verificar Vou tentar mostrar pra vocês O funcionamento dele Aqui gente, olha Vem muito bem embalado Nessa caixa Protegida Tá aqui, olha Vem super embalado Ele dessa vez agora Ele tá vindo um pouco diferente do outro modelo O controle remoto Realmente continua E parece ser o mesmo Eu vou tirar ele todo aqui da caixa Gente E a gente já continua Vou botar aqui em cima da mesa E a gente continua abrindo Que realmente eu tô sem espaço Vamos dar uma pausazinha Pronto, gente Já botei tudo aqui em cima da mesa Vou mostrar parte por parte pra vocês Primeiro, olha Vem com esse suporte aqui Que na verdade você pode ou não Utilizar esse suporte Que é pra você segurar o monitor que vem com ele Ou seja, ele tem uma transmissão Tá certo? Olha, você ajusta aqui Tem que desaparafusar aqui E conectar isso aqui, olha No cabo E botar o monitor aqui na frente Vou mostrar É um monitor É um display Que vem com um sistema de transmissão Ou seja, de recepção Do... Tá aqui, olha Do... Pronto Sem plástico, né gente Tá aqui Tá certo Tá aqui ele Você tem que lembrar Que você precisa ter a antena Essa antena é como uma antena De qualquer óculos de FPV Você tem a visão do que a câmera Tá transmitindo pra ele Ele diz que aguenta transmitir esse sinal A uma distância de 600 metros E você consegue pilotar ele Através do controle remoto Até 800 metros Né? O controle remoto dele Tem algumas funções A gente vai explicar Essa tecla aqui Que vai pra frente e pra trás Se você tiver no modo de fotografia Você tira uma foto Se você tiver no modo de filmagem Inicia a filmagem Ou você termina a filmagem Aqui você tem os modos Que você pode selecionar pra voar Aquela coisa do ponto de interesse Desligar o GPS Ou só hold altitude Aqui também tem outras funções Que a gente vai explicar São três posições Três posições Três posições da chave Aqui são os trims Pra ligar e desligar Pra equilibrar ele E aqui é o Liga e desliga dele Atrás você pode colocar A bateria São bastante bateria Vocês podem ver É um total de seis baterias Que é a bateria pequena Né? Que é o duplo A Que mais que a gente tem aqui Bom, controle remoto Ah tá, tem esse botão aqui atrás Lembrar que esse botão aqui É pra controlar o gimbal Ou seja Se você subir Descer Rodar pra direita E pra esquerda Então esse gimbal Tem algumas funções Específicas Diferentes dos gimbals Em geral A bateria É uma bateria Bem grande Tá aqui Olha gente Pode ver É uma bateria Que realmente De responsabilidade 5.200 mAh Prometendo um voo De até 25 minutos Mas esse papo De 25 minutos É aquela coisa De laboratório Sem vento Paradinho Sem fazer muita força Vamos dar uma chance Pra ele De 19 a 20 minutos Vocês podem ver aqui Olha São de 11,1 volts Ou seja É uma bateria De 3 células E é uma bateria Inteligente Né? Tá aqui ó Você aperta Ela não tá 100% carregada Mas ela já vem Com uma boa carga Algumas vem Só com 50% Você aperta de novo Ela apaga Acho que tem que apertar E segurar Isso Aperta, segura Ela apaga Quando você coloca No drone Você vai fazer a mesma coisa Ele vai acionar Vem um cabo Da porta Pra você atualizar ele Você pode atualizar O firmware dele No site oficial Você também pode atualizar O firmware do gimbal dele Então é esse cabinho aqui Tá? A porta Micro USB Com uma porta USB Na verdade É até um cabo De boa qualidade Viu gente? Realmente Muito, muito bom Cabo chato Tá aqui os dois Terminais Tá? Micro USB Pra USB A gente tem Isso Essa chave Que eles mandam aqui É pra você poder Colocar e tirar As hélices Por que que você Precisa fazer isso? Porque as hélices Já vem Vamos abrir aqui Uma hélice Vou mostrar pra vocês A gente vai fazer O teste dele Lá fora Ele vem com essas duas Hélices aqui Na cor Preta E Prateada Ou seja Vai ser Sempre conectando Da forma correta Você não conecta Ela errada Porque é uma porca Uma dobra pra direita Outra dobra pra esquerda Como a gente já sabe Pra que lado Cada uma roda Essa daqui E o motor Vai ter que rodar Nesse sentido Então a hélice Aperta Nesse sentido Aqui Tá certo? Você segura Isso aqui E ó Pronto Apertou Ela tá apertada Tá no lugar É uma hélice É uma hélice Realmente de responsabilidade Viu gente? Bem grandezinha Então vamos Soltar A gente tira ela E eu quero mostrar Pra vocês também O que vem aqui Dentro dessa outra caixa Que provavelmente É o Carregador de Bateria dele Como carregar É isso mesmo Tá aqui É um carregador De bateria inteligente É um carregador Pra você Conectar direto Na porta Da bateria Tá aqui Olha Ela não carrega Normalmente Como as outras baterias Esse é o lado aqui Olha Que vai conectar Com o drone E esse é o outro lado Que você conecta Pra carregar Só tem uma forma De conectar Embaixo Tem os pinos Aqui Ele tem um formato Meio arredondado E meio quadrado Então ele não entra De uma forma Errada Deixa eu até olhar Acho que só entra assim Ah Até vem escrito aqui Olha Pode ver aqui Olha Esse lado pra cima Né Ele deveria ter escrito Aqui O correto Se fosse em inglês Seria Disface Up E aqui ó Já tá dizendo Já até acendeu A luzinha aqui Embaixo Dizendo que precisa Carregar Quantas células Precisa carregar Esse é um carregador Super inteligente Aqui gente Não tá nem conectado Na eletricidade E ele já tá reconhecendo A condição Da bateria Então a gente precisa Botar ela Pra carregar Tá certo O cabo Vem com esse pino Aqui Que é um pino Chato Serve tanto Pra O pessoal Do América do Sul E Dos Estados Unidos Na Europa O pino é diferente Aí já não funciona Conecta aqui Coloca em qualquer Porta Eu não tenho certeza Se esse aqui Aguenta Assim Olha aqui gente Esse carregador Você pode conectar Em qualquer tomada De 100 a 240 volts De 50 a 60 hertz Ele carrega 35 watts A 3 amperes Ou seja A gente deve levar Uma hora Carregando essa bateria A não ser que ela Realmente esteja Muito Muito Descarregada Vamos dar uma olhada No drone Vamos examinar Exatamente Como é que tá As características Eles vão tirar Esse monte de plástico Que eles colocam Que é pra não arranhar O drone é novo Novo né Aqui fica bonito Até né gente Olha só Bem brilhoso Mais plástico Na frente Aqui veio até Meio que sujo De poeira Da caixa de papelão Mas é bonito Wingsland Fabricante O gimbal Também tem um plástico Aqui na frente A gente precisa Tirar esse plástico Só que isso aqui A gente vai depender Da A gente conseguir Levantar Aqui a pontinha Do plástico Né gente Tá tentando Aqui com a mão Tenho até medo De botar A lâmina Aqui na frente Gente Que pode Até arranhar A lente Né Vamos tentar ver Se quis Com a pontinha A gente consegue Levantar Peguei Tá aqui ó Bem devagarinho E tiro o plástico Aqui ó Que Que cola hein Ó Nossa gente Hehehe Tá aqui É uma câmera De 1080p Ó gente Ficou com um pouquinho De cola Lá no centro Vou ter que limpar Tem que prestar bem Atenção nisso Tá vendo ali ó Ficou um pouquinho De cola Isso pode Atrapalhar A imagem O gimbal É de alta qualidade Vem montado nele É um gimbal Que quando você Tá filmando E usa o controle remoto Você vai ter No controle remoto Essa função E essa função Pra baixo E pra cima Tá aqui o drone Né Pra baixo Pra cima Pra direita E pra esquerda Então as vezes Quando você liga O drone Ele tá assim O gimbal Pra um lado Ou pro outro Você no controle remoto Põe ele pra frente Ajusta a posição Da lente Que você quer E pronto Você começa a voar Com ele Né O drone O gimbal também Tem aqui embaixo Vocês podem ver Olha Pra colocar o cartão De memória Pra você filmar Ou fotografar Esse gimbal aqui atrás Se eu não me engano Esse modelo Vem com um Não sei se vocês dão Pra ver aqui Um ventilador Pra esfriar ele Os amortecedores Os pinos De segurança Ou seja gente O drone realmente Veio com muito Boa qualidade Mas Eu não acredito Que ele seja Um outro drone Ele continua Sendo O Wingsland Minivet Tá Não é M1 Eu acho que é o nome Que eles deram Pra relançar ele E claro O Minivet Não vinha Com esse Monitor grande Vinha com um monitor Pequenininho Mal dava pra você ver Mas Sempre funcionou Com óculos FPV Gente Fazer o teste Vamos lá pra fora Voar Vamos verificar Como ele tá Só não tenho Uma grande notícia Pra vocês É um problema Se você gostou dele E você quer Vai ter que esperar O estoque Da Banggood Esvaziou Gente Vendeu Tudo Tá vazio Eu vou botar o link Na descrição Do vídeo Do vídeo Mas você vai ter Como é que faz Como é que faz Pra alterar Entre os modos De voo Que ele tem E claro Em vez de usar Esse display Que tá aqui Na frente dele Que é o original dele A gente vai usar Essezinho aqui Que eu Tenho uma melhor Visualização Pra vocês De como é que a gente Faz alteração Ou as configurações Da câmera Fotográfica Ou Da filmadora Tá certo Então primeiramente Claro A gente vai Liga o drone Liga a bateria Ter certeza Que ela tá cheia Vai ligar O controle remoto O controle remoto Tá aqui A luzinha Fica vermelha Aqui embaixo Então quando a luz Tá vermelha Você já pode Ajustar o gimbal Tá vendo Que ele tá mexendo Lá embaixo Eu posso mexer Pra direita Pra esquerda Posso subir e descer Mas não importa agora Deixa eu ligar logo Esse monitor aqui Esse display Isso aqui vai ajudar Vocês a visualizarem Não que o display Dele aqui O original Não funcione Deixa eu até mostrar Aqui também Né Você tem os dois Monitores funcionando Tá Tá perfeito aqui Olha Tá com a imagem De um E com a imagem Do outro aqui Até daria Pra mim ficar mostrando Aqui assim Pra vocês Mas como eu tenho Que ficar mexendo Olha Sai de foco Então a primeira coisa Que a gente precisa Lembrar do drone É que tem Essa chave Aqui em cima Tá vendo aqui Olha Essa é a chave L2 Deixa eu até tirar A antena daqui Na chave L2 Você tem três posições Pra cima É zero Pra baixo É o médio Ou intermediário E pra baixo É um Então você vai ficar Com ela no centro E essa chave L1 Também Tem três posições Você deixa ela no centro Essa é a posição Do drone Pra você ter Ele em voo Super estabilizado Ou seja Ele tem Hold Altitude E ele tem o GPS Fica tudo marcando Pra você ver Tá certo? Se você quiser Fazer um voo Com ele Sem Controle Ou sem preocupação Da orientação Da câmera Apesar de você Ter a orientação Dela pelo monitor A imagem vai estar Aparecendo Como aparece aqui Nesse display Vai aparecer No display original Ou no óculos FPV Você pode entrar No modo Headless Apenas essa chave Aqui em cima Você tem que Puxar ela Pra posição 1 E aí a luz Embaixo dele Começa a piscar Conforme tá piscando Aqui Você pode ver No reflexo Da minha mão A luz fica piscando Avisando que ele tá No modo Headless Mas ele tem marcado Como um ponto De centralização O local Onde ele voou E com esse Joystick aqui Pra frente Ou pra trás Ou pra um lado Ou pro outro Não importa Pra onde a câmera Tá apontando Ele sempre vai Pra frente Ou pra trás Pra direita Ou pra esquerda Aqui vai ser normal Ele vai girar Vai subir E vai descer Tá certo? Se você sair Do modo Headless Você entra No modo orientado E ele sempre vai Voar em direção Pra onde está Apontando a frente Do drone Ou seja Tecnicamente Seria a câmera Apesar de que A câmera Tem o joystick Aqui atrás Conforme a gente Já andou explicando Acho que dá Pra vocês verem Aqui Olha Olha a câmera Aqui no display O que vai acontecer? Eu posso Movimentar ela Um pouco Pra cima Eu posso Movimentar ela Um pouco Pra baixo E isso é A posição Da câmera Eu posso Girar ela Um pouquinho Pra direita Eu posso Eu posso Girar ela Um pouco Pra esquerda E isso é Uma coisa Muito legal Nesse Controle De joystick Do drone Esse joystick Aqui atrás Gente Também serve Pra gente Controlar As funções De configuração Da câmera Então pra entrar Nas configurações Da câmera Vai ser Esse joystick Aqui da frente Se ele tiver Esse joystick Não Esse switch Se ele tiver Totalmente Pra frente Como tá aqui Ele tá No modo De filmagem Se eu descer Ele O display Muda Conforme vocês Estão vendo Ali Deixa eu até Ligar Isso aqui Que fica fácil Pra mim Entender O que eu tô Fazendo E você Vai com o joystick Aqui atrás Vai puxar Olha Mudei pras Ferramentas E voltei Pra A filmagem Se eu entrar Na resolução Eu deixo O joystick Como se Aqui Eu entrei nele Jogo pra Opa Errei Jogo pra baixo Entro na resolução E aqui tem as opções De filmagem 1080p Full High def Quer dizer 1920x1080 Eu posso descer Também Pra 720x1280 Eu posso entrar Isso é a resolução Bem baixinha Tá gente E volto aqui São uma Duas Três Quatro Tipos de resolução Como a gente gosta De filmagem De alta resolução Vou deixar aqui Eu posso entrar aqui No tempo Opa No tempo De Resolução De filmagem É um Minuto É três minutos Cinco minutos Dez minutos Se eu não me engano Nesse modo Off Ele vai gravar Direto Sem perder Tá certo Então A gente tem aqui As opções De tempo De filmagem Eu posso salvar Eu tenho a opção HDR Eu posso Opa Eu posso entrar Nessa função De HDR E eu posso Ter ela ligada Ou desligada Claro que a gente Quer ligado E aqui na exposição A gente pode Ter o drone É O balanço Do Do branco Né Eu tô pulando Demais Eu tô muito rápido Mas eu tô Errando Aqui E de novo E de novo E de novo Tá certo Agora vai Eu posso estabilizar ele Ela pode ficar mais clara A câmera Ou mais escura Né Ou seja Geralmente o zero É o balanço Da exposição Da câmera Eu vou deixar aqui Em zero Onde estava A gente desce E aqui eu posso pedir Se eu quiser A data Estampada Na filmagem Se eu jogar pra direita Aqui Eu já tenho A data Então eu tenho que Corrigir a data Eu posso escolher O idioma Vou mostrar aqui Pra vocês Olha Inglês Né Vai ter o francês Opa Inglês O francês O espanhol O nosso Português O alemão Italiano Aí deve ser Chinês Coreano Sei lá Essas línguas Isso aqui me parece Até russo Né Eu vou deixar No inglês Que no inglês Tem sido a língua Que eu tenho usado Aqui pra você Formatar O cartão De memória E aqui se você quiser Você vai fazer Um Reset Das Das funções Dele Né Opa Já tô fazendo Errado Tá aqui Isso Funções Do Reset Dele Tá aqui Eu posso dizer Que sim Ou eu posso Cancelar Não vou fazer Porque não tem Nada pra fazer Tá certo Gente Essas são as Configurações Básicas Da Filmadora Se eu voltar E mexer No joystick Aqui no centro Eu vou Novamente Entrar Na Câmera É Fotográfica Se eu tiver Aqui embaixo E descer Desculpa Eu tava na filmadora Aqui eu tô na câmera Fotográfica A gente abaixa ele E ele entra no modo De fotografia Se eu subir Vocês tão vendo Aqui em cima Olha Fica mostrando Já a câmera Fotográfica Em vez da Câmera De Filmagem Nesse caso Aqui Se eu descer E a gente pode Escolher o tipo De foto Simples Duas vezes Três E dez Eu posso Escolher A resolução Também Doze megapixels Que é o máximo Que ela faz E eu posso ir Descendo até o mínimo De Aqui VGA 1.3 megapixels Acho que é o mais baixo 1.3 Ou VGA Parece que é o VGA O menor aqui Não sei porque Tinha 1.3 lá Tudo bem Porque 1280x960 É Maior do que 640x480 Acho que 640x480 O VGA É a menor Fotografia Que a gente Pode ter Vamos deixar aqui Na Deixei Deixei Na resolução Posso escolher O tipo de Sequência Se sim Ou não Posso escolher Opa Posso escolher A qualidade Da fotografia Fina Normal Ou até Econômica A gente Continua descendo Tem O sharp Quer dizer Se ela vai estar Bem fina Vai estar Bem detalhada Ou Se você quer Filmar um pouquinho Melhor Aqui é o balanço Do branco Aqui são os tipos Das cores Deixa eu entrar aqui Olha as cores Você tem branco e preto A imagem vai sair Branco e preto Ou sépia Que é aquela amarelada Né Então a cor ISO Posso Opa No ISO Ou ISO Como falou O americano Né A gente pode Alterar Pode subir Ele para 400 Que é o máximo Ou deixar em automático Se ficar em automático Vai depender da luminosidade Do local Onde você estiver Filmando Gente Basicamente Essas são As funções Da fotografia Fica assim Nesse formato De fotografia De filmagem Com o símbolo O satélite Já encontrou Nove satélites Aqui dentro Uau Aqui é a configuração Da filmagem Desce para a fotografia Volta Para a configuração De fotografia E aí eu escolho Eu posso passar direto De filmagem Para foto E aí ele sozinho Fica em foto Posso tirar uma foto Mas aqui Ele está pedindo Para colocar cartão de memória Não tem Ou posso iniciar Uma filmagem Também pediu de novo Porque eu estou sem cartão de memória Lá Essas são as funções básicas Para você Acionar os motores E decolar Você abaixa os dois joysticks E vem Para Fora Para baixo E para fora Ele desliga Ele liga Ou para dentro Tanto faz para dentro Ou para fora Desde que você abaixe ele Os dois joysticks Vão ligar Os motores De cola E aterriza Se você aterrissar Devagarinho Aterriza E você vai Desligar os motores Se manter Para baixo Ele Se ele estiver Em qualquer posição E você puxar Essa tela Aqui A tecla L1 E abaixar ela Ele inicia O processo De retorno A casa Aqui para trás É o ponto de interesse Tá O L2 Conforme a gente Já esteve falando O L2 Tem a posição Do meio Posição para cima Eles chamam de zero Para baixo É de um Para baixo De um A gente já falou Que é o headless Posição De GPS Quando as duas Estão no modo De No centro E se jogar Para cima Ele entra no modo De ponto de interesse Você vai subir Até a altura Que quiser Puxa ele Um pouquinho Para trás E ele se afasta Do ponto de interesse Que você já localizou E começa a iniciar Então a filmagem Mantendo a rotação E o foco No ponto de interesse Tá certo gente Basicamente é isso Tem outras funções Que a gente pode fazer Que se você levantar Ao mesmo tempo Esses dois Trims E esses dois Para fora E ligar o controle remoto Ele muda o modo Do modo 1 Para o modo 2 No caso Nosso Brasil Modo 2 Para cima Para baixo Para decolar E aterrissar Girar para a direita E para a esquerda Deslizar para a frente Para trás Para a direita E para a esquerda No modo 1 Você simplesmente Inverte esses comandos E aí no modo 1 Aqui você sobe E desce Gira Para a direita Para a esquerda Desliza para os lados Ou para a frente Tá certo gente Basicamente Essas são as funções dele Aí quem é Fly Drone Brasil Gente Eu estou aqui fora Com o M1 Que na verdade É o Minivet Ou Scarlet Minivet Sei lá Foi lançado Já tinha muito tempo A Wingsland Mudou o nome dele Tá certo E agora é M1 E eu acho Que eles estão lançando Eu li alguma coisa A respeito Não tenho muita certeza Se você quiser Deixe um comentário Embaixo Nos comentários Deixe um comentário Nos comentários De que se você Sabe alguma coisa Se a Wingsland Está realmente lançando O M2 Ou Minivet 2 Que provavelmente Vai vir com mais funções E algumas coisas Integradas A tecnologia Que está todo mundo Hoje usando Que é o problema Da conexão Com o celular Então isso tem sido Uma solução Para eles E um problema Para a gente Que é o consumidor Porque alguns celulares Às vezes São um pouquinho mais Antigos Ou anteriores E algumas funções Ele não Não consegue Se encaixar Porque o que eles lançam Eles tentam sempre lançar A última Versão A última atualização E os celulares Às vezes Você tem que comprar outro E não é o momento Tá certo? Então esse modelo aqui Gente Eu me empolguei demais Quando eu recebi ele Pela primeira vez Quando era Minivet Scarlet Minivet Muito bom Ele era um drone Para competir direto Com o Phantom 3 Standard E o Standard Tinha várias funções E esse veio simplificado E muito legal Esse veio com esse monitorzinho Aqui que vocês podem ver Na verdade O primeiro Era um monitor Bem pequenininho Mal dava para a gente Enxergar Era só isso aqui Olha gente Era um quadradinho Assim pequenininho Com esse aqui Você já consegue fazer O FPV E ainda ele tem Uma vantagem O FPV dele Pode ser usado Com qualquer óculos De FPV Ou seja Ele transmite O sinal Em uma frequência E em um canal Aberto Ou seja Qualquer pessoa Que tem um óculos Um monitor Tipo esse Um display Pode sincronizar Na frequência E selecionar o canal E vai ver O que a imagem Está sendo Vai ver qual a imagem Que está sendo transmitida Pela câmera Que é uma câmera De 1080p E faz fotos De alta qualidade A gente vai entrar aqui No menu rapidamente Para ver As resoluções Na verdade Eu vou deixar Para mostrar As resoluções E as configurações Da câmera Que você usa O controle remoto Você tem Essa tecla Aqui na frente A R1 E o joystick Aqui atrás Que é para controlar O gimbal Você pode Rodar ele para a direita Para a esquerda Para cima E para baixo Mas quando você Entra nas configurações No modo Para baixo É configuração Da câmera fotográfica Aí você vai Para o centro Ele entra Em configuração Se você levantar Ele para cima Que eles chamam Posição zero Ele entra na câmera Na filmadora E você volta Para as configurações Aí você seleciona Fotografia para baixo Filmagem para cima Esse switch aqui Que move É o switch Que vai Iniciar A filmagem E terminar a filmagem Se tiver No modo de fotografia Ele tira uma fotografia E ele entra de novo No stand-by Para a próxima fotografia Que você vai acionar Novamente o switch Lembrando que no centro É sempre configurações Eu já vou deixar aqui Na filmadora Não tenho certeza Se ele vai filmar agora Porque às vezes Ele precisa configurar Ou formatar O cartão De memória Que foi inserido Dentro dele Que a gente coloca Aqui embaixo Olha Vocês podem ver Está bem aqui embaixo Do gimbal Na barriguinha dele Esse é um gimbal De três posições Três eixos Você tem para cima Para baixo Para direita E para esquerda E para um lado E para o outro Ou seja Ele movimenta Os três eixos Ele estabiliza Horizontal Ele estabiliza Vertical E ele tem O movimento Olha aqui Perfeito Todos os três eixos Para cima Para baixo Que é vertical Para direita E para esquerda Horizontal E na estabilização Também direita E esquerda Quer dizer Os três eixos Estão funcionando Esqueci o nome Dos eixos Gente Y X W Sei lá Eu estou sempre Escrecendo É bom que a gente Tenha desculpa Que está ficando velhinho E a gente esquece Esquece mesmo Ter certeza De que a lente Não tem marca De dedão Que aliás Já tem uma marca De dedão Aqui em cima Gente Ah meu pai Não quero ter uma imagem feia Para vocês Se é que ele vai conseguir Vamos ver se a gente consegue Agora decolar com ele Fazer uma brincadeira Já marquei Já localizei O giroscópio A gente coloca Ele liga Está vendo As luzes aqui embaixo Começam a piscar Você aperta os dois botõezinhos Aqui para a luz Aqui ficar verde Aqui ó Na sombra Está vendo A luz da bateria está cheia Está 100% A gente coloca ele aqui em cima Liga O controle remoto Liga O Display Olha gente Eu já tenho Uma imagem aqui Se eu mexer O joystick Eu posso ir para cima Posso ir para baixo Posso rodar para Esquerda ou direita Ele tem essa facilidade Olha lá embaixo Ele aqui Olha gente Que legalzinho aqui Olha O joystick rodando Eu rodando ele Para onde eu quero Eu posso apontar ele para cima Posso apontar ele para baixo Olha só Que bonito Gente Realmente É um Deixa eu mostrar a câmera dele Apontando aqui Que aí vocês veem melhor Para cima Para baixo Para um lado Para o outro Pelo joystick Ou seja Ele funciona O gimbal O gimbal dele Espetacular E ele tem Ele tem essas funções Completas Como eu falei para vocês Aqui olha Todas as luzes Estão Acesas Então a gente tem GPS Deixa eu ver aqui Eu estou no modo de filmagem Iniciou uma filmagem Está piscando a luz Aqui em cima Que ele está filmando Em 1080p Se eu apertar aqui De novo Olha Aí aqui a luzinha Parou de piscar Se eu vier para baixo Ele entra no modo de fotografia Eu vou levantar um pouquinho O gimbal Olha só que beleza E vou tirar uma foto Tirei uma foto Ele salvou a foto E entrou no modo de fotografia De novo Se eu parar no meio Aqui olha Como eu falei para vocês Ele entra nesse meio De Configuração da câmera Se eu levar para cima Ele entra em fotografia A câmera fica Nesse formato 16x9 Se eu voltar Ele entra Nas configurações Da filmadora Vou voltar para a filmagem A gente está pronto Para decolar Eu estou no meio Se eu estiver embaixo Aqui gente Ele não vai decolar Porque ele está retornando Tem que estar Posição L1 No meio Posição L2 No meio Esse é o standard Filmagem Pronto para filmar Gimbal pronto Só não quero Que ele me pegue A hélice Eu vou me afastar Um pouquinho E a gente já vai decolar Espero que eu consiga Ter essa filmagem Depois eu ponho O óculos Lembra do óculos Que eu fiz Da Yashine Eu vou botar Aquele óculos E vou filmar com ele Também Vamos fazer um pequeno voo Mas agora Eu quero Ligou Pronto para decolar Iniciou a filmagem Já está piscando E gente Olha isso aqui Agora eu estabilizo ele Está super estabilizado A imagem que eu tenho Aqui está muito boa Eu posso abaixar a câmera Eu posso subir um pouco Eu posso subir um pouco a câmera Estou pegando as hélices Saí das hélices Vou levar ele para cima Bem para cima Olha só Espero não pegar o avião do rapaz Está um planeador lá em cima Tem um poste aqui Eu tenho que ficar acima do poste Eu já quero mostrar para vocês Ele fazendo aqui Olha Um ponto de interesse Vamos subir ele Ele sobe Já está acima do poste Que eu sei Essa tecla daqui Eu vou colocar ela Para trás As luzes embaixo dele Começam a piscar Eu puxo ele para trás um pouquinho E deixo ele parado Aí ele marcou E ele já vai começar A rodar Sozinho Ele começa a fazer O ponto de interesse Ou seja Quando a câmera dele Iniciou Ela tem que estar apontando Para o ponto de interesse Que você queria Deixa Olha gente Que maneiro Nossa Que legal Abaixei até um pouco a câmera Para pegar nós aqui embaixo Gente Na grama Olha lá Que legal E o avião do rapaz Lá em cima Gente do céu Eu vou pegar ele Vou nada Muito legal Gosto do tempo de voo Eles prometem 25 Não acredito Mas ele vai dar Pelo menos 20 minutos de voo Gente E o preço Tomara que ainda esteja em venda Porque eu acho que a fábrica Vai acabar com o estoque Gente Vai vender Tudo 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 Dele Em todos os revendedores A Banggood Tinha ele Quando eu peguei E eu espero Que a gente consiga Agora Vamos sair Do modo de Vou circular Sair Olha lá Ele para Fica na posição Para me filmar Eu estou com ele Virado Para frente Está certo Se eu virar ele aqui Olha De lado Eu posso fazer a filmagem Deixa eu ver Como é que está aqui A resolução da câmera A câmera está muito Para baixo Agora Vamos subir a câmera Isso A câmera já melhorou Já está em uma posição Bacana Para frente Acertei a filmagem Eu estou com ele aqui Olha assim Meio que de lado Quer dizer Ele não está nem de frente Nem de lado Está em uma diagonal Eu vou entrar no modo Olha Aqui gente Headless Pronto Ele entrou no modo Headless E se eu empurrar Para frente Aqui Olha Ele está em uma diagonal Indo embora E pode Subir também Está indo E é sempre Esse modo E vai embora Estou levando ele Para trás Está saindo Da área Da rapaziada Olha lá Está indo embora Parei com ele aqui Estou indo com ele Mais para trás Está indo embora Já vamos dizer Que eu perdi O meu drone Então o que eu faço Estou sem controle Não sei para onde Ele está apontando Não sei o que está acontecendo Eu aperto aqui O L1 Ou seja Esse aqui Entra no modo Standard Ele está estabilizado GPS Tudo E agora aqui Eu chamo ele De volta para casa Quando eu aperto Para chamar para casa Ele envia o sinal Para o drone Que é para ele retornar Nesse momento Ele inicia O retorno E ele vem para cá Para a posição Onde ele decolou E ele vai aterrissar Aqui onde a gente está Praticamente Ele tem uma falha De até 5 metros Da posição Em que ele Originalmente decolou As luzes Embaixo dele São muito bonitas Principalmente Durante a noite A gente consegue Enxergar Ele perfeitamente Num pôr do sol Gente Isso é um prato cheio É uma maravilha Que foto Gente Que eu estou com ele Aqui no display Está realmente bonito E continua gravando Gente Eu posso selecionar Os vídeos De 3 minutos 5 e talvez 10 Não tenho certeza E ele vem aterrissando Se eu cancelar Como está aqui Gente Olha Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Aqui Se eu cancelar O retorno Ele vai para onde Ele está Cancelei E olha Ele está Indo para frente Agora Porque eu assumi O controle Estou apontando Para o outro lado Ali Tem uma rapaziada Andando com Drone de corrida Não sei se eu consigo Pegar a pista Dos caras Mas os caras Ali são bons Viu Profissional de competição De drone Aqueles drones De corrida Que a gente está Tentando aprender Os caras Aqui realmente São fera Tá ali Tem uma barraquinha Ali embaixo Os caras estão Fazendo a brincadeira Na pista Deles ali Muito legal Quer dizer gente Tem para todo mundo Para todos os gostos Agora Se eu entrar de novo No modo Headless Eu posso Simplesmente Trazer ele para mim Do jeito que eu quiser Não importa Para onde ele esteja Apontando Opa E a luz Ele dá essa mexida É claro O bom da mexida Gente É que ele estabiliza A filmagem Com o gimbal Deve sempre ter Quando dá essas brecadas Deve ter sempre Uma ou outra Movimento no vídeo Mas se você quer Uma foto Uma fotografia Não Uma filmagem De 1080p Que já dá Para fazer um bom trabalho Por um preço razoável Gente Olha esse drone Ele é lindo E a estabilização dele Gente Fantástica Claro que tem som Vou sair do modo Aqui Parou de piscar Entrou no modo Standard A câmera Vamos mostrar Vamos mostrar aqui Para vocês Olha o gimbal Ele roda Para a esquerda Desculpa Ele roda Para a direita Ele fica Para frente Ele vem Para baixo Ele vai Para cima Gente Isso é uma brincadeira É claro que É claro que O barulho Tudo isso Às vezes Atrapalha um pouco Vamos ver se eu consigo Aterrissar ele Porque a precisão Às vezes Não é Tão perfeita Eu estou nesse gramado Aqui Estou usando Essa tampa de bueiro Como Heliporto Vamos ver se eu consigo Aterrissar Vai que eu consigo Gente Vai que eu consigo Opa Na beiradinha Mas aterrissou Que lindo Salvar o vídeo O vídeo Já está salvo Vamos ver Como é que está A condição Da bateria Eu Mostrei Para vocês Ainda há pouco Aqui A bateria Aqui Ainda não chegou Na metade Da bateria Ele aterrissou Ele fica Piscando as luzes E eu posso Ainda fazer Mais uma brincadeira Sabe o que Eu acho Que eu vou ter Que fazer Eu vou ter Que tirar Essa câmera Da cabeça Que eu estou Filmando para vocês Pegar O óculos FPV E vamos fazer Um teste De filmagem No óculos FPV Para ver se vira Show de bola Falou gente Vai ficar aqui Com vocês No finalzinho A apresentação Do óculos Yashini VD200 É o 200 O Yashini 200 Pronto gente Está aqui Falei para vocês Fui pegar o Yashini Esse que vem Com quatro antenas É uma coisa De doido Esse negócio Quatro antenas Pega bem Isso eu acho Bacana nele Está lá dentro Cartão de memória Gente aqui Eu adaptei Uma lentezinha Para mim Poder enxergar De perto Não recebi A lente Que eu havia pedido Pedi uma lente Porque eu tenho Problema de enxergar De perto Né gente Enxergo de longe Mas de perto A idade mata o velho Então Eu estou com uma lentezinha Aqui de óculos De leitura Essas baratinhas Colei aqui embaixo E já fica fácil Para mim Consigo enxergar Perfeito Cartão de memória No local Bateria deve ter Uma certa carga Eu andei usando ele Mas agora Eu vou ter que tirar Essa câmera da cabeça Vou colocar Esse óculos Na cara Localizar A mesma frequência Que ele já está transmitindo Está vendo aqui Ó gente Está transmitindo aqui Para o monitorzinho Já posso até Desligar ele Porque agora Já não importa E vamos ver Se eu localizo ela aqui Aí a gente faz a brincadeira E fica aí com vocês Esse review De uma coisa que eu adoro Quando as indústrias Começam a lançar um produto Um pouquinho melhor E aquele que era muito bom Como o caso desse M1 agora Que eles chamam de M1 Que era o Mini Mini Vet Scarlet Mini Vet Excelente drone Alta qualidade Excelente gimbal Funciona perfeito GPS Modo Headless Transmissão de sinal aberto Não precisa de celular Caramba gente Fica aqui com vocês O review E umas imagens Gravadas com O Iashine Agora no final Boa sorte Bons voos E uma melhor aterrissagem Sempre I can fly drone Brasil A gente se vê Na próxima E uma melhor aterrissagem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto